o xerife como vocês podem ver o instagram ah tá não 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 quero lá eu não quero descobrir uma ideia primeiro não quero tirar em todo mundo para sua aleatória não hein eu quero tirar o irmão de pessoa aleatória não e para e acabou de acontecer algo o que que aconteceu hein gente o que que aconteceu meu o que que vocês estão olhando não 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 o que que aconteceu meu o que acontece agora eu quero tirar aqui eu quero tirar aqui e você vai me descer a mim eu vou deixar aqui eu vou te mostrar aqui aqui eu vou deixar aqui eu vou deixar aqui continue com a cara Eu fui perto dele e eu errei.